Bom dia, aqui estamos novamente, bem-vindos de novo, esta é a sessão sobre a gestão dos recursos de segurança em África e eu só queria colocar isto em perspectiva, este é o nosso segundo módulo que trata da catalisação de soluções de segurança, nós começamos muito bem com o papel de liderança e a questão das ameaças de segurança em África e como devemos tratar do profissionalismo das forças armadas. E ontem o debate foi sobre a importância da estratégia da segurança nacional para proporcionar uma visão e uma orientação para a luta contra as ameaças de segurança. E outro desafio, como é que os líderes no setor de segurança podem gerir os recursos à sua disposição? Isso é de importância-chave. Antes de começar, eu gostaria de perguntar a alguns de vós. Quantos viram o orçamento muito aprofado do país, especialmente a parte dedicada às forças armadas? Quantos de vocês ou quantos de vós viram as despesas? Isto é, o orçamento na parte dedicada às forças armadas. Levantem a mão. Ok. O que é que eu estou a ver aqui? Estou a ver que nós, os líderes no setor da segurança, temos que ver a orçamentação como algo de muito importante, porque reflete o comportamento do governo. É extremamente importante para vós, como líderes, analisarem esse importante documento para a vossa orientação. Outra pergunta. Quantos de vocês acreditam que as despesas para as forças armadas devem ser aumentadas? Levantem a mão. Se acham que as despesas para as forças armadas devem ser aumentadas? E quem acha que as despesas militares devem ser reduzidas? Podem levantar a mão? Quem é que não tem a certeza? Ainda não decidiu. Quanto a isso? Muito bem. Eu estou a fazer estas perguntas para refletirem sobre elas e falaremos sobre o assunto numa outra ocasião, durante as sessões. Eu vou começar a nossa sessão sobre o orçamento e as despesas militares. Vamos ter aqui a contribuição dos oradores do painel, mas eu queria destacar alguns pontos. O orçamento demonstra como o governo põe em prática as suas políticas e estratégias. E isso é refletido na maneira como nós queremos usar os recursos. No continente africano e no mundo inteiro, há despesas militares sem limites todos os anos. Essas despesas aumentam. Isso não acontece apenas em África, mas no mundo inteiro. Surpreendentemente, mesmo durante a pandemia da Covid-19, as despesas militares começaram a aumentar, enquanto que as despesas no setor da saúde diminuíram. Isso é um paradoxo. E isso é alarmante. Qual é a razão por que há essa situação? As despesas militares a aumentarem. A segurança começou a deteriorar-se em termos de criminalidade, em termos de segurança e até de segurança nacional. Há uma desfasagem entre o aumento das despesas militares e os resultados das atividades militares. E essa desfasagem levanta muitas questões. Nesta sessão, nós queremos chegar a um determinado objetivo. Um deles é falarmos sobre as tendências e fatores impulsionadores por detrás das despesas militares. Ao falarmos de despesas militares, isso é um substituto para as despesas no setor da segurança. E vamos examinar as abordagens principais quanto à orçamentação para entendermos como os recursos são gastos e como podemos orientar o planeamento das dotações para as estratégias de segurança. Antes de falarmos sobre os desafios, a questão da gestão dos recursos e imobilização de recursos no setor da segurança é importante, especialmente no que diz respeito ao orçamento suplementar, que em inglês é off-budget, e também os salários e as contratações públicas. O que é que isso quer dizer para uma melhor gestão dos recursos militares em África? Esses são os objetivos que nós queremos atingir até o final desta sessão. E eu gostaria que soubessem que nesta sessão vai haver alguns termos, algum jargão, alguns termos especializados do setor, mas especialmente conforme utilizados pelos economistas. Para começarmos este debate, temos dois economistas experientes e fantásticos que vão fazer apresentações nesta sessão. São nossos amigos economistas e temos estado a trabalhar com eles desde há muito tempo no Africa Center. Quanto à gestão dos recursos, nós ligamos a estratégia de segurança nacional como programa e a gestão dos recursos, qual é a ligação entre essas duas coisas. Eles vão ajudar-nos nesse sentido. Vou começar com um meu amigo e um economista destacado, de grande experiência, Dr. Gary Milante. Alguns de vós devem ter ouvido falar do CIPRI, que é um Instituto Internacional de Pesquisa em Segurança. O CIPRI é uma organização que se dedica à análise das despesas militares. Há realmente um compromisso por parte de vários estados ao nível das Nações Unidas. O CIPRI faz análises globais, mas também com enfoque em África. Portanto, ele é diretor do Programa de Paz e Desenvolvimento do CIPRI. E a sua investigação centra-se na combinação da segurança e desenvolvimento socioeconómico. Ao longo da sua carreira, ele dedicou-se à análise de vários problemas complexos, de reformas, planeamento estratégico, etc. E os responsáveis pelas políticas têm utilizado muito estes recursos. Ele dedica-se aos princípios baseados na teoria do conflito e da cooperação, à economia aplicada, análise, estatística e modulação. Temos aqui, à minha esquerda, a doutora Vilena Johnson, que é também uma destacada e experiente economista, que sempre nos ajuda na formulação de ideias aqui no Africa Center. Ela tem sido consultora aconselhando instituições, governos e organizações nacionais e internacionais em questões relacionadas com finanças e desenvolvimento. As suas atuais missões centram-se na construção da paz e no reforço das capacidades nos setores de segurança dos países africanos. A doutora Johnson anteriormente foi diretora executiva dos Estados Unidos no Banco Africano de Desenvolvimento e membro do Comitê das Nações Unidas para a Política de Desenvolvimento. E também faz parte da Grameen Foundation para o Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos. Ela é professora adjunta do Instituto de Paz e da Columbia University, Cornell Universities. Ela também foi membro do Conselho de Administração da Universidade de Tuskegee. Ela é licenciada em estudos sociais, em estudos africanos. E é licenciada em estudos sociais pela Universidade de Harvard e História Africana de St. John's University e um doutorado em economia e desenvolvimento da Universidade da Columbia. Em reconhecimento da sua perícia em governação e administração pública, a doutora Johnson foi recentemente eleita como investigadora da Academia Nacional de Administração Pública. Deu-lhes um aplauso, por favor. Agora, começando com o nosso debate, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir ao doutor Gary que inicie a sua apresentação para o debate e eu gostaria de lhe pedir que, de acordo com a sua experiência no Instituto Internacional de Paz e Segurança, o CIPRI, eu gostaria que ele nos falasse sobre a maneira como vê as tendências e padrões nas despesas militares em África, em particular durante o período da Covid-19. e se as despesas estão a aumentar excessivamente e comparar com outras tendências a nível internacional, não apenas em relação à África. há muitos debates em relação às despesas, muitas das informações não são tornadas públicas e gostaria que falasse também em quais dos países aumentou essa despesa militar. olhando para os factos, para o orçamento. E em segundo lugar, embora haja variações nas despesas militares em África, é possível ver quais são os principais fatores ou forças motrizes que levam às despesas militares em África, havendo essa variação dentro do continente africano. Há diversificação em termos de despesas militares por causa dos custos de oportunidade, mesmo que investamos a mesma quantidade de dinheiro noutros serviços, haverá um valor agregado e também como ultrapassar algumas das dificuldades. E também precisamos de concluir com alguma nota positiva, descrevendo quais são as melhores práticas na harmonização do uso das despesas militares. e o que há esperado dos líderes do setor militar e da segurança como vós, nessa harmonização da estratégia de segurança nacional e a orçamentação. E como é que essas despesas, esse aumento nas despesas, traduz-se em melhorias. era isso que eu gostaria de pedir ao doutor Gary que abordasse. Então, o doutor Gary, muito obrigado, doutor Luca. Bom dia. Estou sempre contente para abrir o ato para a doutora Johnson. Ela é sempre estrela. E agradeço muito pela introdução. Nós somos economistas. O que fazem os economistas? Nós estudamos a alocação eficiente de recursos escassezes. A alocação eficiente de recursos escassezes. O que é o mais importante, as palavras mais importantes nisso. Talvez recursos, alocação, tem um elemento de justiça, como prosseguirmos. Mas, para mim, as palavras mais importantes são eficiente e escassez. Escassez. Escassos. É que sabemos que temos orçamentos limitados. Que dinheiro precisa ser utilizado de alguma forma. É que o doutor Lucas estava a dizer, cada ano precisamos ter alocações, orçamentos. Precisamos saber como será utilizado dinheiro eficiente, eficiência. É como fazemos isso. Qual o melhor retorno a esse investimento? Eu quero utilizar ambas essas maneiras de descrever, porque é isso que impulsiona o que vamos fazer. Uma torta pode ser dividida de certa forma, mas como será utilizado os fundos, que determina o sucesso ou não em um país. Eu vou falar sobre as tendências nas despesas militares e colocar isso na perspectiva do orçamento geral do país. Quais são as tendências nos gastos, nas despesas militares? Na maioria dos países do mundo, As despesas militares têm aumentado, especialmente em 2019, 2020 e 2021. No ano passado, a África é volátil nesse sentido de despesas militares. É uma região volátil. Se formos juntar todos os países, são todos diversificados, é claro, mas se formos analisar a região, só conta por menos de 2% das despesas em termos globais. Contudo, são muito voláteis, em parte porque as despesas não são muito elevadas. Contudo, são muito elevadas com relação ao orçamento dos governos. E aí voltamos para a questão de escassez e eficiência. Em muitos países, os gastos militares superam 10%, 15% do orçamento, alguns vão até 25% e um ou dois que vão até 50% do orçamento. São montantes extraordinariamente altos. E há muitos motivos por trás disso. Podemos imaginar, mas é isso que é a governação. São pessoas em gabinetes ou ministérios que se juntam aos ministros das Finanças e dizem isso que precisamos, são essas as prioridades, definem planos estratégicos, são esses os nossos riscos, os nossos desafios, e é assim que devemos gastar o nosso dinheiro. E alguns desses motivos podem ser bons, outros não. Isso não cabe a mim dizer, mas sim os senhores e seus governos. Eu não posso dizer qual deveria ser a porcentagem do seu orçamento a ser investido na área militar. Uganda estava a lutar contra o ADF por vários anos e aumentou-se os gastos. Mas é interessante que desescalaram esses gastos esse ano. No Quênia, a mesma coisa, eles estavam a lutar contra o Sabaab, e esse último ano houve um decréscimo nas despesas militares. Agora, essa volatilidade reflete o pensamento que enfrentamos esses riscos, são esses os desafios, agora temos que ajustar o nosso orçamento. isso talvez seja algo positivo. Em outras partes, essa volatilidade reflete corrupção e o desaparecimento de fundos, a mal gestão de compras, de recursos. Eu só posso lhes dizer, lhes descrever os números, os dados dos países. Mas isso nos leva à pergunta de julgar o nível certo. Se eu fosse responder qual se deveria aumentar ou diminuir ou manter-se constante o nível de despesas, eu tenho que ver quais são os riscos e desafios, o Ministro da Finanças e o Executivo também tem que equilibrar como esses fundos podem ser utilizados em outras áreas, e vamos falar depois de custos, de oportunidade, mas podemos falar também sobre isso nas perguntas e respostas. Precisam também, essas autoridades, precisam considerar o valor do dinheiro para o futuro, o que a maioria dos países, inclusive o meu, lidam com empréstimos de hoje para financiar as despesas de hoje. aqui em Washington, muitas vezes, se vê um marcador a indicar a dívida nacional, 30 trilhões de dólares, trilhões com T, trilhões de dólares que é a dívida nacional, e o nosso é a maior despesa militar do mundo. nós estamos a decidir sobre os nossos gastos, as nossas despesas hoje, e isso em luz da nossa dívida. Há países com uma maior proporção de dívida a produto interno bruto, que os Estados Unidos e muitos em África estão a financiar os seus setores militares com a dívida que estão a acumular para o futuro. Produto interno bruto, que é a produção do país num determinado ano, é uma maneira em que medimos o tamanho da torta, num certo sentido. isso que eu imaginaria a analisar essas questões a países que têm uma proporção ou uma dívida, suficiente dívida em proporção ao PIB que me levaria a pensar duas vezes antes de tomar dinheiro emprestado. Benin tem aumentado, Nigéria, Senegal tem aumentado, as suas despesas, Moçambique tem uma história mista quanto a essa questão, podemos falar mais sobre isso mais adiante. Há outros países como que têm altos níveis de dívida, Eritrea, Argéria, Cabo Verde, Moçambique, novamente, Zâmbia. Isso não necessariamente quer dizer que seja insustentável, mas sim a dívida demonstra quais são as expectativas das pessoas e que vale investir desde já no setor militar. Agora, um exercício para nós. Todos escrevam, por favor, num papel, não vamos compartilhar isso com ninguém, não há resposta certa, não vamos compartilhar o que vocês pensam que é a sua despesa militar em dólares em sua própria moeda ou em porcentagem do PIB do Produto Interno Bruto como porcentagem do orçamento. por favor, escolha um número e escreva num papel. Só escrever um número o que pensam que sejam as suas despesas militares em dólares ou como uma proporção, uma porcentagem do seu Produto Interno Bruto ou do orçamento do seu país. Agora, esse não era o exercício, o exercício é o seguinte, onde há quatro tabelas, o seu será uma sessão e essa será vocês vão ser a sessão três e vocês dois. Essa sessão aqui, digamos que haja uma contração no ano que vem e o seu PIB está a cair. O que acontecerá com esse número que escreveu? Deverá manter-se o mesmo? Deve haver um decréscimo ou subir? Vocês sabem que haverá um choque, um choque em termos de cadeia de subimento? Não? Chegamos aqui no meio. A economia vai manter-se estável. O que deveria acontecer? Subir as despesas militares diminuir ou manter-se constante? Aqui, a economia está bem, muito a acontecer, vai haver um superávit, deveria aumentar os gastos militares, descerem ou manter-se constante. Sabem agora o que vamos fazer? Agora, vamos voltar à pergunta. Isso não é o que deveria, mas o que vai acontecer. Quem pensa que vai aumentar de fato os gastos, as despesas? Muitos pensam que de fato irão subir essas despesas. Quem pensa que vai manter-se constante as despesas? E quem acredita que vão diminuir essas despesas? com isso? Esses são os resultados, exatamente os resultados que eu estava a esperar. É porque as despesas militares dependem muito de outros fatores, são incluídos no sistema como parte do orçamento. Eu vou caracterizá-los um pouco, mas é mais ou menos assim. O Ministério das Finanças chama o Ministério da Defesa, pergunta quanto o senhor vai precisar, o ano que vem, e ele pergunta, você gosta do nível de segurança que vocês têm agora? Diz sim, e gostaríamos de estar mais seguros. Então, diz, nós precisamos de ainda mais dinheiro. Eu estou a simplificar o fenômeno, mas é raro que haja um decréscimo, embora tenhamos muito dinheiro ou estejamos a mudar a nossa alocação de recursos. Podemos estar numa situação de paz e não precisamos de tantas despesas militares. E, embora tenhamos esses choques econômicos, são os militares que, o setor militar que absorve o choque ou não. Por quê? Porque depende do que gastamos o setor militar, e eu divido isso em três sessões. Trabalho, há três áreas. Trabalho, capital, que inclui equipamento, sistemas de armas e logística. Então, primeiro, se quiser dividir o seu orçamento militar, entendê-lo no nível mais básico, três tipos de despesas. Trabalho, quer dizer, os quadros, o pessoal militar, os salários, equipamento, sistemas de armamentos, máquinas, veículos, tudo o que se precisa para que isso se realize. E logística, aquilo que for necessário, o treinamento, a formação, mobilização, combustível, o custo do equipamento, o que é interessante nesse sentido é que o custo do equipamento muitas vezes é mantido ao longo da vida do equipamento, da duração do equipamento. Às vezes, paga-se muito pouco pelo equipamento, mas depois paga-se muito ao longo da vida do equipamento por causa do custo de manutenção, por exemplo. Então, esses custos logísticos podem ser bem elevados, o custo de equipamento pode ser bastante elevado ao longo do tempo. Então, isso que eu quero dizer é que os gastos dependem de vários fatores. Às vezes, é preciso manter os sistemas e isso se torna muito caro. Depois, ao compararmos esses gastos, precisamos lembrar que todas as forças militares não estão organizadas da mesma maneira. Alguns têm marinhas, outros não, outros estão a responder a definidas ameaças, outros não, mas são todas organizadas de maneira diferente. e também há empresas, setor privado que são integrados no sistema militar e isso pode ser também uma dificuldade. Nesse caso em particular, eu tenho uma recomendação. Muito raramente eu digo vocês devem fazer isto, normalmente eu digo isto é o que outras pessoas estão a fazer. se houver setores privados dentro do sistema militar deve haver uma análise para se perceber por que razão, qual é o propósito que eles servem para fazerem parte do sistema do organismo militar. Muitas vezes não há até uma afinidade e pode haver os serviços que o setor privado venha para fazer e como resultado disso pode haver oportunidades também para corrupção para o desvio de recursos e até falta de responsabilização uma vez que se comece a ter os nossos próprios recursos não se precisa de ir ao Ministério das Finanças para dizer quanto precisa muito pouco incentivo para fazer as coisas de acordo com as regras vamos falar mais sobre transparência e orçamentos realmente tem que fazer esse serviço de análise de qual é o propósito e por último eu diria que todos os dados que eu citei e eu tenho que vamos falar sobre isso durante o intervalo do café todos os dados estão disponíveis na cipri.org e também há muitos outros dados noutros websites mas cipri.org pode ser consultado e podem consultar qual é a situação no respectivo país e a porcentagem do PIB a porcentagem das despesas governamentais etc. Contudo nós divulgamos esses dados a cipri divulga dados ao público qualquer pessoa pode consultá-los contudo temos estado a fazer isso já desde há quase 40 50 anos e a razão porque ainda é difícil é porque poucos países divulgam os seus dados nós temos investigadores pesquisadores que estudam todos os documentos e fazem o cálculo mas há por exemplo UN UNSAR eu não sei explicar qual é a sigla qual é o significado da sigla vários países podem promover a transparência e a comunicação de dados o relato de dados e se tiverem órgãos que fazem esse trabalho trabalhem com eles os cidadãos também precisam de saber desses dados para acompanharem as despesas do governo no setor militar podemos falar muito mais sobre isso tenho a certeza que tem perguntas por isso paro por aqui e muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado Getty acredito que todos tenham notado todos esses termos econômicos e mas voltando então à eficiência e à escassez o que é claro é que as despesas militares mesmo equipamento o tamanho do exército são coisas que têm que ser consideradas e divulgadas se os cidadãos não receberem essas informações não sei o que poderá acontecer esses dados estão disponíveis e isso é importante para a transparência e a participação dos cidadãos mesmo que seja por parte da consulta que eles fazem desses dados é um empenho alguns países não disponibilizam esses dados até mesmo para as Nações Unidas porque declarar uma declarar as despesas é realmente até afastar os receios porque essas informações tornam-se públicas eu queria destacar essas duas coisas a transparência e as despesas não devem ser coisas secretas devem ser disponibilizadas agora passando para outro nível isto é os fatores a dinâmica a dotação de recursos etc e estamos apenas a falar das despesas militares agora agora vamos passar a palavra à doutora Johnson para outro aspecto do debate e gostaríamos que ela falasse em termos simples para leigos neste setor da economia sobre o processo orçamental de que maneira isso está ligado à dotação e à harmonização dos recursos para a segurança por outras palavras quais são os elementos chave no orçamento que devem ter a nossa atenção em termos de dotação de recursos e a segunda questão tem a ver com os princípios e as abordagens ao orçamento que pode falar sobre os desafios da aplicação destes princípios e abordagens no setor da segurança e como podemos ultrapassar esses desafios e por último a ligação entre a estratégia de segurança nacional e o processo orçamental incluindo a estratégia de segurança nacional pode haver uma melhor gestão do orçamento e melhor segurança para os cidadãos e o papel dos líderes do setor da segurança ao utilizarem melhor os recursos para a segurança doutora Johnson bem-vinda muito obrigado muito obrigado e bom dia a todos eu gostaria de expressar a minha gratidão ao doutor Luca e ao Africa Center por me convidarem para falar aqui esta manhã mas eu creio que tenho que ser especialmente grata pelo facto de que integrou este debate imediatamente após o debate sobre a estratégia de segurança e das organizações regionais porque eu creio que é absolutamente essencial quando fazemos uma avaliação sobre se um país deveria gastar mais ou menos se pensarmos no contexto do orçamento nacional na sua globalidade e no contexto da estratégia de segurança nacional a eficiência realmente é muito importante mas a eficácia é igualmente importante porque dessa forma obtém-se o valor daquilo que se está a gastar mas está-se a gastar nas coisas certas eu lembro-me uma vez há uns 15 anos em Nairobi eu estava à procura de algo eu ia para Mombasa para comprar um fato de banho e fui a uma loja e eu perguntei tem fatos de banho de senhora e o homem da loja vendedor disse-me não mas tenho muito boas camisas ou blusas e eu claro que eu não estava interessada em comprar uma blusa mas infelizmente muitos de nós quando vamos ao mercado para comprar equipamento militar e outras coisas talvez poderemos estar vulneráveis as pressões que os vendedores nos colocam para comprarmos algo de mais caro neste caso equipamentos sim é algo que não satisfaz as necessidades do país ou da estratégia de segurança nacional e quando entramos nesse mundo de compras de contratos militares para compra de equipamento militar tem que olhar para essa estratégia de segurança nacional um equipamento pode ser bom para um país mas não bom para o seu país até que possa utilizar aquilo que necessita quando necessita primeiro slide os senhores e senhoras têm um programa de curso um sílabus fantástico eu tenho lido os artigos e os livros mencionados na bibliografia e eu espero que tenham lido tudo isso também há várias organizações mencionadas nesse programa de curso um deles é a Abraham Foundation outro banco mundial que produziu uma obra sobre obter financiamento e também outra sobre parcerias internacionais e para os orçamentos esse foi divulgado nos últimos meses e eu enviei para o Joel ele vai depois partilhar convosco essas organizações são organizações da sociedade civil que consideram questões muito importantes que são relacionadas com a governação e por governação eu quero dizer todo o conjunto de aspectos pelos quais um governo é governado começa-se com a lei e a prática que tem que estar adaptada ao ambiente jurídico ou ao quadro jurídico do país embora sejamos economistas e falemos sobre economia na realidade temos ali um advogado mas nós temos também advogados juntamente connosco quando fazemos esses trabalhos porque a lei do orçamento é a lei que deve ser seguida e tudo tem que se adaptar a essa lei a Ibrahim Foundation como sabem foi fundada por um africano que estava muito preocupado ele era um empresário de muito êxito mas compreendeu que para que as empresas possam ser bem sucedidas os governos têm que funcionar bem e todos os anos a fundação estuda vários aspectos da governação não se concentrando apenas no setor da segurança mas no governo no seu todo nos últimos anos o índice de governação tem melhorado em África os países africanos têm estado a crescer economicamente têm gerido os seus assuntos fiscais de uma melhor maneira e têm aproveitado o facto de que o investimento na educação leva a grandes universidades e o índice analisou a governação em países africanos e constataram que a segurança e a proteção do público estavam a diminuir isto é os africanos não se sentem seguros podemos definir a segurança e a proteção a liberdade de deslocação e de isso está a desenvolver-se no continente depois de um período de alguma paz eu creio que todos nós admitimos que a segurança e a proteção do público tem uma finalidade e o Dr. Cole e o Dr. Joel escreveram um documento que descreve como o conflito em África mudou e as ameaças em África mudaram também mas o que nós vemos e o que viram na semana passada é que temos ainda novas mais novas ameaças que estão a surgir o Dr. Cole e o Dr. Joel falaram sobre conflitos entre Estado há guerras civis além do crime transnacional mas há novas ameaças como foi mencionado na última semana como crimes cibernéticos que pode levar a outros crimes que levem a catástrofes então é essas novas ameaças que os países enfrentam mas eu acho que uma das ameaças que nós enfrentamos e que podemos gerir bem porque não se pode gerir tudo mas uma coisa que podemos gerir é a ameaça de uma má gestão financeira se virem o próximo slide talvez seja difícil ver mas vem aí as barras de cores o que estamos a ver é a administração pública embora as condições econômicas estavam melhores em outros países o papel das autoridades tributárias a administração tributária e o aspecto de compras e orçamental se olharem aqui para essa parte vermelha aqui embaixo esses aspectos da administração pública estavam a deteriorar ao longo dos últimos cinco anos e as tendências mais longas dos últimos dez anos os países embora fossem mais educados tinham administradores mais com mais instrução tinham centros de excelência todas essas possibilidades contudo a concentração não era mais no orçamento e no setor no orçamento do setor de segurança se formos ao próximo slide verifica-se que o setor de segurança o orçamento do setor de segurança tem que corresponder ao orçamento global do país isso o doutor Milante e trabalhou no Banco Mundial e eu também o Banco Mundial evitava tudo que tinha a ver com conflito e com o setor de segurança e vagarosamente chegaram a entender que segurança e desenvolvimento são muito interligados e tinham relações muito complexas é impossível portanto ter desenvolvimento sem paz e paz sem desenvolvimento também é impossível é sobre isso que vamos falar hoje ao analisar o livro sobre segurança e desenvolvimento ao qual vocês têm acesso e que tem centenas de páginas nas páginas 26 25 e 26 que estamos a ver hoje há três fatores que que mencionam que criam problemas nos orçamentos do setor de segurança o primeiro é que o setor de segurança não é visto como uma parte integral do orçamento depois que os atores chaves são tão preocupados com confidencialidade que bloqueiam acesso aos documentos aos planos e assim não se tem o nível de participação por parte dos da população da cidadania e dos peritos informados no processo e por último e muito importante é que a auditoria as entidades de auditoria e fiscalização não foram transformadas de maneira a proteger a confidencialidade não se pode utilizar um auditor externo para ver as suas operações militares é preciso criar uma forma de criar capacidade da auditoria interna e fazer com que a estrutura de relatório seja feita de forma que a auditoria interna mantenha sua independência e que tenha a capacidade de desempenhar o papel e ainda mais importante e hoje temos vários integrantes da sua que eram ministros que podem dizer que o parlamento desempenha um papel de muita importância nesse exercício de fiscalização do orçamento e também do orçamento militar isso quer dizer que deve-se ter procedimentos legais protocolos em vigor a lidar com essa informação confidencial e é preciso ter também protocolos em vigor para manter o controle sobre os indivíduos que têm acesso a essa informação sigilosa ou confidencial cada ano eu tinha que declarar todos os meus bens como também as minhas contas bancárias os meus automóveis porque isso era monitorado porque eu estava envolvida em compras e ser um banco central não era uma operação militar eu trabalhava para um banco central eu era encarregada da sessão de câmbio internacional e tinha uma instalação tecnológica importante eu tinha que com toda cada compra cada contrato eu tinha que trabalhar com o advogado que entendia os contratos e assegurar que eu não tinha que eu não estava a ganhar pessoalmente dessas transações agora o slide aqui sobre os orçamentos é um slide muito complexo favor examiná-lo depois eu queria perguntar-lhes à medida que analisem esse slide para pensar sobre o fato de que o setor de segurança cabe dentro do setor global geral do orçamento do ciclo geral do orçamento e que em cada fase há atores importantes e pensa o que deve ser feito em cada setor quem funciona em cada setor e que é preciso funcionar todo o ciclo de orçamento conforme os princípios de gestão de orçamento o primeiro dele sendo disciplina disciplina orçamental é o que tem-se esse montante de dinheiro e não podemos ir além do que temos em mãos doutor Maylanti tem-nos explicado que não se também não se gasta além e também se gasta o dinheiro naqueles itens que proporcionam o resultado mais eficiente e eu estou a lembrar a todos que é preciso ter o resultado mais eficaz e precisamos gastar o necessário para que tenhamos atingimos os objetivos da estratégia de segurança nacional ao passarmos para a próxima sessão do orçamento e nos perguntamos se é ou não um orçamento global abrangente inclui ou não todas as atividades não só os gastos mas todos todos os as rendas as receitas em muitos países os as forças militares estavam a ganhar muitos a fornecer seguro serviços de segurança para diplomatas etc eles tinham receitas dessas fontes mas ninguém sabia para onde iam não estava incluído no orçamento não tinha como avaliar se os fundos estavam a ser utilizados de maneira correta precisa incluir tudo no orçamento para que seja utilizado de forma correta e de forma que seja abrangente e global temos uma tabela nesse livro sobre garantir desenvolvimento que explica que a transparência a responsabilização e a disciplina e a abrangência são princípios que é preciso seguir o que eu quero é que vocês pensem sendo nos grupos de discussão ou em outra ocasião é que ao analisarem esse processo orçamental quais são os princípios que irão gerir ou orientar as suas ações quando vão de alocação ao ponto de compras de contratos quais são os princípios a manter em mente durante o ato de contratação ou de compras agora no próximo slide após essa fase após auditoria e avaliação claro passamos para o próximo ciclo o que eu gostaria é apresentar o índice de governança a governação na região se formos para para ver os desempenhos individuais verifica-se que as regiões muitas vezes têm a pontuação em comum por causa às vezes de experiências comuns ou experiências coloniais em comum às vezes devido a algo em comum do ponto de vista geográfico que provoca riscos geográficos que os países tenham em comum mas essas regiões são importantes vocês vão falar sobre as organizações regionais porque essas entidades e organizações têm enorme potencial no sentido de ajudar a criar capacidades nessas áreas nessa área de desenvolvimento orçamental agora vamos dedicar um minuto para encerrar e listar as recomendações por parte da parceria orçamental internacional são recomendações feitas para os países francófonos da África mas também aplicam-se a outras regiões do continente não é exatamente são as recomendações deles mas também as minhas ideias após 50 anos de experiência em África o primeiro é respeitar o calendário do orçamento eu e vocês sabemos que muitas vezes recebemos um documento duas semanas após a eram esperados os nossos comentários não tivemos o tempo para dedicar o detalhe e atenção devido a atenção todos deveriam respeitar o calendário e trabalhar de maneira colaborativa com aqueles cuja informação dependemos é preciso proporcionar informação a tempo para aumentar esse nível de colaboração e se precisar de comentário por parte do público isso tudo é muito importante e relacionado a isso já que são os líderes emergências espero que vocês possam inovar utilizar sistemas digitais para apoiar essa colaboração e cumprimento espero que vocês também reconheçam que existem aplicações digitais no Benin existe um aplicativo para o orçamento em que existem todos os calendários para esse aplicativo e pode-se derivar todas as informações sobre o orçamento e assim se pode buscar e também espero que possam criar capacidade a nível da sociedade civil para que seja eficaz isso às vezes se realiza através de um curso ou uma capacitação especial por parte da polícia ou do setor de segurança que oferecem equipes parlamentares para que esses entendam o significado desses sistemas complexos ainda mais importante é que entendam a importância de capacitação que é muitas vezes negligenciado nos setores militares e de segurança no orçamento desses e por final é muito importante utilizar as entidades regionais eu creio que já mencionei os sistemas de aviso precoce mas os governos na subregião deveriam compartilhar ideias sobre boas práticas e também podem ser utilizados para obter conhecimento de think tanks e de universidades dentro de África nós temos atualmente grupos de think tanks excelentes mas deveríamos ter uma espécie de câmara de compensação um centro onde se pudesse divulgar as publicações das diferentes organizações essas são as minhas recomendações pessoais juntamente com aquelas sobre as parcerias internacionais sobre orçamento mas essas informações podem ser utilizadas para obter factos simples mas eu detesto dizer que não há nada que seja simples quando um orçamento quando se muda um item uma rubrica isso vai ter repercussão em várias outras coisas qual é a origem a origem é o setor de saúde pública e o que é que acontece quando aparece a covid isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos o centro para controle de doenças começou a receber menos verbas ao passo que os militares estavam a ter um orçamento aumentado e tenham em mente que o instituto CIPRI apresenta não apenas os dados sobre as despesas militares mas também tem uma publicação que publicaram recentemente e analisa precisamente essa questão se as despesas militares forem diminuídas onde se pode utilizar esses fundos para que o governo possa também cuidar de várias outras ameaças à segurança o que vemos agora é que as catástrofes secas não são apenas isso são também elementos do nosso mundo que podem levar a um conflito e realmente o que nós pretendemos ter é segurança e dentro do orçamento nacional tem que se reconhecer que a colaboração entre os vários ministérios é a única via para o desenvolvimento nós dizemos no quênia arambé quando todos empurramos uma coisa na mesma direção conseguimos um sucesso obrigado agora restam-nos uns 21 minutos o que eu gostaria de fazer algumas considerações quanto àquilo que a doutora Vilene referiu securing development é uma das publicações na bibliografia está em francês e em inglês e árabe não sei se está também em português mas pelo menos três línguas podem ler esse documento pela primeira vez o Banco Mundial está a começar a pensar na segurança os vossos países poderão estar mencionados nessa publicação mas a questão dos princípios orçamentários esse documento é muito claro quanto a isso o setor da segurança não está a aderir aos princípios às questões contidas nos princípios de orçamentação outra coisa a destacar e que a doutora Vilene mencionou foi a questão da participação dos militares em negócios é uma das coisas a debater se os militares deveriam ter atividades comerciais ou não outra coisa no índice o Ibrahim Index para a governação africana nesse índice que é interativo vão ver claramente qual é a percepção das pessoas sobre o nível de segurança e proteção pública na região e no país e vai dizer também o nível qual é o nível de confiança dos cidadãos na polícia e nos militares a confiança das pessoas nos militares e na polícia ou a parte dos militares começou a descer isto é isso revela uma diminuição nessa confiança e a o o o o Obrigado.